O que eu tenho medo de ter vitória para você nesta noite? Eu quero que conheça você que está valendo deste hino, cante, mas cante com a alma, e prometida a bênção para a fila do meu irmão que está aí no teu lado. Às vezes ele está orado, às vezes ele precisa dessa palavra. Aleluia! Às vezes ele precisa de ouvir palavras que o profeta dita da sua boca. E você comece os olhos agora, cante com a alma. Se você tiver o refrão deste hino, pode cantar com o Senhor. Ele faz presente neste lugar. Ele quer ouvir, na tua voz, palavras proféticas que saia o vento vindo do alto céu. Aleluia! A mão da água da água da água. É fiel, Jesus! Muito obrigado, Deus! É fiel, Jesus! Muito obrigado! Aleluia! 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 O tempo que sofrer já terminou. Meu Deus! Fica em frente É a resposta que eu sou e pra você Pois a gente me amou Tudo iria estar errado pra você Vendeu mais uma vez O estado envergonhado Mas o qual é o melhor É o maior interesse O maior O maior O maior A resposta é o melhor O maior O maior O maior O maior O maior É o mesmo Deus que está Hoje é dia O maior 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 E a cabeça sai, não chega ao inimigo, sai, Jesus está comigo, sai, Toca-se com a lua, sai, é que eu vou as barreiras, sai, E eu estou te feliz, sai, porque Deus te escondeu, sai, E eu estou te feliz, sai, que eu vou as barreiras, sai, E eu estou te feliz, sai, Jesus está contigo, sai, Toca-se com a lua, sai, eu vou as barreiras, sai, E eu estou te feliz, sai, que Deus te escondeu, sai, Eu estou te feliz, sai, o meu Deus, Alright, eu estou te feliz, sai, eu estou te feliz, sai, ratinha, Alright, eu estou te feliz, sai, Que eu vou as barreiras, Aleluia, lano, Deus teです, Deus, Deus, Amém. 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 Amém.